O governo federal autorizou o repasse de mais de 7 milhões de reais para os municípios de São Sebastião, no litoral norte de São Paulo. O repasse visa o auxílio às vítimas das fortes chuvas, alagações e também deslizamentos lá no litoral paulista. A medida foi publicada no Diário Oficial da União. A verba repassada pelo Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional servirá para ajudar na manutenção da cidade. A expectativa do governo é liberar mais recursos para outros municípios do litoral de São Paulo. Hoje, o ministro dos Portos e Aeroportos também anunciou que um gabinete de crise foi criado para avaliar os estragos. Ele vai funcionar no Porto de Santos, local utilizado pelo governo federal para centralizar as medidas do Poder Executivo. Márcio França também afirmou que um navio da Marinha do Brasil servirá como hospital de campanha para ajudar as vítimas. A estrutura contará com 300 leitos e deve começar a funcionar amanhã. Até hoje, quarta-feira, pela manhã, 60 milhões de reais foram já destinados em gastos para o litoral. E agora vai acrescentar muito porque nós estamos trazendo um grande navio, o Atlântico, que é da Marinha. E dentro dele tem um hospital para até 200 pessoas com centenas de fuzileiros navais, médicos, estrutura, seis helicópteros que vão ficar disponíveis para as autoridades locais para poder distensionar, aliviar a rede pública de saúde que tem lá no litoral de São Paulo, em São Sebastião e naquela região. A Petrobras também entrou na força-tarefa. A principal estatal brasileira doou cerca de 15 mil litros de querosene que serão utilizados para o abastecimento de aeronaves que ajudam no resgate às vítimas. A companhia também liberou helipontos que devem servir para o embarque e desembarque de autoridades. Apesar da ajuda, a Petrobras também foi afetada pela chuva. Cinco óleodutos entre São Sebastião e Cubatão foram danificados pelos temporais. Hoje, a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, sobrevoou as áreas mais afetadas ao lado do governador do estado, Tarcísio de Freitas. Nos próximos dias, a ministra e o governador devem começar a desenvolver projetos para evitar novas tragédias no litoral de São Paulo. Olha, já durante o governo Lula, nós liberamos pela defesa civil 131 milhões de reais para todas as situações de emergência em vários cantos do país. Então, isso é diário. Todos os dias, nós liberamos recursos com base nos planos de trabalho, no reconhecimento das emergências e também da calamidade.